Está à procura de cristais e bênçãos para dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino de Games falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de Geisha Impact, um vídeo diferente tentando entender por que a Mihoi despreza e não se importa com Geisha Impact. Antes que vocês perguntem, da onde você tirou isso? Mano, a gente tem provas, Mihoi já mostrou, já fiz um vídeo também falando que a Mihoi tá, porra, por exemplo, o Honkai Resina vai pra 240, cara, um aumento de 60 na Resina. Então assim, a Mihoi já não é a primeira vez que a Mihoi demonstra que ela não se importa com o Geisha Impact. Ela não vem aqui babar a empresa não, tá? Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho que é vídeo todo dia. Eu tento entender a origem disso, né? Será que a Mihoi fez o Geisha, tipo assim, numa intenção de criar mais um jogo, mas não esperava o sucesso, né? Ou o Geisha pode ser um projeto que a Mihoi queria fazer de um jeito e acabou tomando um rumo pra outro ou talvez não saiu como queria. Um monte de especulação tem sobre isso, tá? Muita gente fala qualquer coisa, né? Muitas pessoas falam muito sobre a Mihoi em desprezar e tentam entender. Porque, tipo assim, a maior renda e lucro vem do Geisha Impact, tá? O Runkai vendeu muito no seu lançamento. O Banner da Celi lucrou demais, né? Só que a gente não consegue entender e a galera também não consegue achar uma resposta Por que a Mihoi despreza esse jogo, né? Talvez, assim, na minha opinião, tá? A Mihoi já trata o Runkai Impact, sempre tratou o Runkai Impact, mesmo sendo um jogo bem inferior a dinheiro, a receita com que ela lucra, tá? Muito inferior, os banners vendidos do Runkai Impact não chegam nem próximo do que o Geisha já vendeu, tá? E mesmo assim, mesmo o Geisha dando mais lucro que tudo, a Mihoi não investe. Quando eu falo em investir, galera, é trazer melhorias igual o Traz pro Runkai. Tanto o Impact como o Strayo. O Impact tá meio morto porque já tá muito velho, digamos assim, tá? Então, por que dessa origem da Mihoi desprezar, assim, o Geisha Impact? Sendo que a maior fonte de renda é o Geisha. Porque, tipo assim, o Geisha parece que é um projeto que não tinha... Porque, assim, é um jogo mobile e tudo mais. Só de rodar num celular já é uma coisa incrível, né? Revolucionária, digamos assim, porque não aparenta ser um jogo mobile. E, cara, na minha opinião, cara, dá a entender que o Geisha Impact é um projeto que a Mihoi se surpreendeu com o resultado, que deu certo, e aí eles pegaram o dinheiro e queriam fazer uma coisa que realmente gostariam de fazer. Por exemplo, eles queriam dar continuidade a um Runkai Impact. Eu sei que o Runkai Strayo é diferente do Runkai Impact, mas tem a Rimeco, que também é do Runkai Impact, e tem no Strayo, tá? Então, o que que acontece? Parece que a Mihoi queria continuar o Runkai, o Runkai Impact, só que continuando no Strayo, só que acabou fazendo o Geisha Impact. E aí, viu que pra fazer um novo jogo, Strayo, talvez demanda dinheiro, mas talvez não, porque eu creio que pra fazer o Geisha Impact deve ter sido muito mais caro do que fazer o Strayo, né? E não sei, cara, parece que a Mihoi, sabe, criou o Geisha Impact, gostou no começo, e depois enjoou. Eu creio que a maioria dos jogadores de Geisha Impact joga desde o lançamento sem parar, talvez tenha enjoado da mesma forma que a empresa enjoou. Os jogadores enjoaram do Geisha e a empresa enjoou do seu próprio jogo. Pode acontecer, não sei. E talvez a Mihoi também deve ter entendido que a galera só quer personagem, não quer saber, só quer saber de gêmeo, talvez tenha... Porque assim, a maior cobrança, o jogo que é mais cobrado pela Mihoi é o Geisha. Tudo que acontece, por exemplo, com razão, tá? Quando acontece um bug, um erro, um contratempo assim no Geisha Impact, o que a galera vai fazer? Gema, 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 gema. Gema, assim, com razão, tá? Não tira razão do público, porque é certo. Fez merda, prejudicou o jogo, temos que ter recompensa, tem que recompensar a gente. Talvez a Mihoi vê o jogador como Geisha Impact como uma forma só de ver gema, assim, jogador de Geisha ver só o jogo como gema, e a Mihoi ver só como dinheiro, né? Então assim, eu não sei explicar por que a Mihoi despreza. Não venho falar que isso não existe, que isso é coisa da minha cabeça, porque, cara, a Mihoi já demonstrou várias vezes que ela não se importa com o Geisha. E eu não sei por que desse comportamento, sinceramente. É um jogo que sempre tem atualização, não é um jogo abandonado, tá longe disso, a empresa se comunica. Tem vários jogos que a empresa nem se comunica, isso eu reconheço, isso é legal da Mihoi. Mas, ao mesmo tempo, tem muitas falhas, mano. É muita bobeira que a Mihoi faz, né? Como eu falei, não é uma empresa inteligente, infelizmente. E, assim, inteligente é, porque ela sabe fazer um bom jogo, que é o Stahil, e sabe botar melhorias pra esse jogo. O Ronká Stahil é um exemplo disso. Então, não sabemos, cara. Eu, sinceramente, não sei responder essa pergunta. Muita gente me pergunta, Ah, rei, porque você é sempre o cara que fala a verdade e tal. Por que a Mihoi, num gol, não despreza o Geisha? Não sei, de verdade, eu não sei, cara. Talvez burrice, talvez tenha sido um jogo secundário, que deu certo e se tornou primário. E aí a Mihoi não quer que seja um jogo mais primário, que seja um secundário. Talvez a Mihoi não gosta da história, não gosta do seu próprio jogo. E, sei lá, se identifica mais com um jogo futurista. Não sei explicar, porque, assim, se você pegar os jogos chineses, a maioria é futurista. O Tower, os Ronkai, o Impact of Stahil. Tem outros jogos também chineses que também são futuristas. Eu trouxe até aqui no canal. Então, assim, não dá pra saber. Parece que a Mihoi tem tara em jogo futurista. Tanto se você pegar o ZZZ, que é o próximo jogo da Mihoi a ser lançado. Não sei se vai sair esse ano, acho que não. Acho que só sai ano que vem, porque já saiu o Ronkai Stahil. Eles não iam lançar dois grandes jogos no mesmo ano, né? Então, talvez, ano que vem o ZZZ. Que é um jogo de plataforma que parece muito o Ronkai Impact. Também numa pegada futurista. E o único jogo que não é futurista é o Gixin. Então, assim, não sei. Parece que a Mihoi quer investir em jogo futurista. Porque talvez o Gixin seja antiquado, não seja tão moderno como a época de hoje. Não sei explicar de verdade. Eu tento achar, criar coisas aqui na minha cabeça em relação ao porquê que a Mihoi despreza o Gixin. Porque, de fato, ela despreza. Agora, o motivo eu tento criar na minha cabeça porque não consigo, mano. Eu não consigo acreditar como... Porra, cara. Tem gente que, tipo assim, trabalha com o que não gosta, né? E tá lá, ganhando seu dinheiro, trabalhando. E tem gente que trabalha com o que gosta. A Mihoi, ela faz o próprio jogo, consegue fãs, consegue dinheiro pra caralho, como nunca teve. Porque é uma empresa bilionária. Tá se tornando grande. Tá se expandindo. Eu creio que daqui 10 anos, galera, a empresa... Assim, 10... É, 10. Daqui 10 anos eu creio que a Mihoi vai ser enorme, galera. De verdade. Eu creio que daqui 10 anos a Mihoi vai ser tipo... Não vou botar em um patamar de uma empresa universal, como uma Ubisoft, uma EA. Mas, digamos que chega num patamar de uma Activisa. A Activisa é enorme. Mas, digamos que chega num patamar de uma empresa, assim, respeitável, conhecida. Não bombástica, igual a EA, igual as outras empresas, né? A Ubisoft e tal, né? Que são já empresas já conceituadas há muito tempo no mercado e tudo mais. Mas, enfim, comenta aí o que vocês acham. Por que vocês acham que a Mihoi despreza e não se importa com o guichinho, beleza? Então, vamos ficando por aqui. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!